Eu que tudo te entreguei Sem pedir nada também Hoje não me queres mais E esquecestes de mim Como nuvem que se vai Navegando no infinito Cada vez te afastarás Lentamente de mim Coração, coração, coração Me arreou Não fez outra coisa Que fazer-me sofrer Coração, coração, coração Me arreou Apesar de enganar-me Que sejas feliz Se na vida alguma vez Tu me fizeres falta Te asseguro que estarei Esperando por ti Com o tempo curarei A dor que me deixaste Mas não posso garantir Que esqueceré de ti Coração, coração, coração Me arreou Não fez outra coisa Que fazer-me sofrer Coração, coração, coração Me arreou Apesar de enganar-me Apesar de enganar-me Que sejas feliz Coração, coração, coração Coração, coração, coração Me arreou Não fez outra coisa Que fazer-me sofrer Coração, coração, coração Me arreou Apesar de enganar-me Que sejas feliz Que sejas feliz Coração, coração Coração, coração Me arreou Não fez outra coisa Que me arreou Apesar de enganar-me Esta canção Que canto com o coração É para ti Que dança cheia de amor Não esquecerás A noite que te conheceu Este rapaz Que de ti se namorou Se namorou Se interessou Se namorou Como você Se namorou Se interessou Se namorou Como você Tu que hoje estás Onde há da infelicidade Pude a dançar Te disse que te quero mais Se namorou Se namorou Se interessou Se namorou Como você Se namorou Se interessou Se namorou Se namorou Se namorou Como você Se namorou Se interessou Se namorou 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 Com sua guitarra, com sua guitarra Uma canção bem simples, assim cantava, assim cantava Esses versos alegres que a morena dança, dançava Esses versos alegres que a morena dança, dançava Olha, 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 olha Olha como dança a morena Olha como mexe a cintura A sigla é ainda mais formosa Olha, 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 olha Olha como dança a morena Olha como mexe a cintura A sigla é ainda mais formosa Uma cigana formosa dançava, solta, dançava, solta E um cigano cantava com sua guitarra, com sua guitarra Uma canção bem simples, assim cantava, assim cantava Esses versos alegres que a morena dança, dançava Esses versos alegres que a morena dança, dançava Olha, 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 olha Olha como dança a morena Olha como mexe a cintura Assim que é na mais formosa Olha, 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 olha Olha como dança morena Olha como mexe a cintura Assim que é na mais formosa Olha, 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 olha Olha como dança morena Olha como mexe a cintura Assim que é na mais formosa Olha, 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 olha Olha como dança morena Olha como mexe a cintura Assim que é na mais formosa Olha, 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 olha Olha como dança moderna Bem-vindo, bem-vindo, amor Bem-vindo, bem-vindo, amor Bem-vindo, bem-vindo, amor Bem-vindo, bem-vindo, amor Esperava que chegasse, esperava a primavera Pois sabia que trazia, para mim um novo amor Esse amor que sempre chega, chega com a primavera E juntou a minha janela, saúda esse novo amor Bem-vindo, bem-vindo amor Bem-vindo, bem-vindo amor Bem-vindo, bem-vindo amor Bem-vindo, bem-vindo amor Novo bruto em esperança, se faz foi na primavera Alimentando em minha alma, esse novo e doce amor Esse amor que sempre chega, chega com a primavera E juntou a minha janela, saúda esse novo amor Bem-vindo, bem-vindo amor Bem-vindo, bem-vindo amor Bem-vindo, bem-vindo amor Bem-vindo, bem-vindo amor Bem-vindo, bem-vindo, amor Esperava que chegasse Esperava a primavera Pois sabia que trazia Para mim um novo amor Esse amor que sempre chega Chega com a primavera E juntou a minha janela Saúde esse novo amor Bem-vindo, bem-vindo, 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 amor Amor Amém. Amém. Algo nos vai separando, algo está mudado em nós dois, pela rotina do tempo, nos vai matando aos poucos. Já não bates em minha porta e eu não caminho em tua rua, somos como folhas mortais que se vão com o vento. Amém. Algo nos vai separando, algo está mudado em nós dois, pela rotina do tempo, nos vai matando aos poucos. Já não bates em minha porta e eu não caminho em tua rua, somos como folhas mortais que se vão com o vento. Algo nos vai separando, algo está mudado em nós dois, pela rotina do tempo, nos vai matando aos poucos. Já não bates em minha porta e eu não caminho em tua rua, somos como folhas mortais que se vão com o vento. Algo nos vai separando, algo está mudado em nós dois, pela rotina do tempo, nos vai matando aos poucos. Algo nos vai separando, algo está mudado em nós dois, pela rotina do tempo, nos vai matando aos poucos. Algo nos vai separando, algo está mudando aos poucos. Algo nos vai separando, algo está mudando aos poucos. Algo nos vai separando, algo está mudando aos poucos. Algo nos vai separando, algo está mudando aos poucos. E te deixar cada noite assim, contando as estrelas. Entra em casa sem chamar, se transforma em toboleiro. O que te assalta e sem verbo, te rodeio, te quero. Perderás a liberdade, como um mágico te enganarás. E te fará crer em sonhos, crerás que o norte e o surto tomarás. Na primavera ao inverno, tudo acaba em uma ilusão. Reino prazer partilhado, que pouco a pouco deixe o coração com pedacinhos de saudades. Se inscreva no canal. Com essa menina eu quero dançar e todas as mágoas poder esquecer. O que é mais bonito, cantar e cantar, essa noite é festa, nós vamos dançar. Com essa menina eu quero dançar e todas as mágoas poder esquecer. Dança que é divina, dança sem parar, dança aqui a meu lado, que comigo vai se alegrar. Dança que é divina, dança sem parar, dança aqui a meu lado, que comigo vai se alegrar. Com essa menina eu quero dançar e todas as mágoas poder esquecer. Porque é mais bonito, porque é mais bonito, porque é mais bonito, cantar e cantar, essa noite é festa, nós vamos dançar. Dança que é divina, dança sem parar, dança aqui a meu lado, que comigo vai se alegrar. Dança que é divina, dança sem parar, dança aqui a meu lado, que comigo vai se alegrar. Dança que é divina, dança sem parar, dança aqui a meu lado, que comigo vai se alegrar. Dança que é divina, dança sem parar, dança sem parar, dança aqui a meu lado, que comigo vai se alegrar. Uma flor formosa é para mim Falarei de carinho, pois amor profundo eu sinto assim Que perfume suave que sinto em ti Deve ser a fragrância da flor formosa que só vejo em ti É no carrinho do meu coração Tu és a rosa, és uma flor É no carrinho do meu coração Tu és a rosa que fala de amor Uma flor formosa é para mim Falarei de carinho, pois amor profundo eu sinto assim Que perfume suave que sinto em ti Deve ser a fragrância da flor formosa que só vejo em ti É no carrinho do meu coração Tu és a rosa, és uma flor É no carrinho do meu coração Tu és a rosa que fala de amor É no carrinho do meu coração Tu és a rosa, és uma flor É no carrinho do meu coração É no carrinho do meu coração Tu és a rosa, és uma flor Tu és a rosa, és uma flor É no carrinho do meu coração 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 Chorando se foi, quem um dia me entregou seu amor Chorando se foi, quem um dia me entregou seu amor Chorando estará, recordando o amor Que um dia não soube curar Chorando estará, recordando o amor Que um dia não soube cuidar Ah, recordo e em meu peito não existe rancor Chorando estará, recordando o amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, recordando o amor Que um dia não soube cuidar Ah, recordo e em meu peito não existe rancor Ah, recordo e em meu peito não existe rancor Chorando estará, recordando o amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, recordando o amor Que um dia não soube cuidar Ah, recordo e em meu peito não existe rancor Chorando estará, recordando o amor Chorando estará, recordando o amor É chegada a hora E sairá, recordo e em meu peito não existe rancor E sair a dançar Dançar esse ritmo Todos sem parar É sensacional, é sensacional Dançar esse ritmo Todos sem parar É chegada a hora De sair a dançar De sair a dançar Esse ritmo da moda Em que vais rebolar Não duvides, menina Isto tu gostarás Sentirás em teu corpo Que começa a dançar É sensacional É sensacional, é sensacional Dançar esse ritmo Todos sem parar É sensacional, é sensacional Mover de menina Assim sem cessar É sensacional, é sensacional Mover de menina Assim sem cessar É sensacional, é sensacional Mover de menina Assim sem cessar É sensacional, é sensacional Como sabes ter tanta malícia Pois tu não serves para fingir Até já pensei nisso merecer E tenho pensado Ou estás comigo ou contra mim Não mais desculpas vou aceitar Chegou o momento de me decidir Se eu estou morto em teu coração Os dois não cabem És para ele ou és para mim Tu e eu ou ele Um de nós dois Tu e eu ou ele Sozinho ou não Tu e eu ou ele Um de nós dois Essa é minha batalha Ele e tu e eu Nunca mentiu, não tá espalhado Porque acredito sempre em ti Tu e eu ou ele Tu e eu ou ele Tu e eu ou ele Um de nós dois Tu e eu ou ele Sozinho ou não Sozinho ou não Tu e eu ou ele Tu e eu ou ele Um de nós dois Um de nós dois Tu e eu, ele Sozinho ou não Tu e eu, no meio Um de nós dois Essa é minha batalha Ele, tu, eu Tu e eu Vou tomar um copo de chope Porque esta noite eu quero ganhar Vou esquecer-me de todo esse mundo Que aqui onde eu vivo me tratam bem mal Quero atirar minhas mágoas ao vento Por um momento cantar e cantar Sentir que vivo e que estou bem contente E se me divirto em nada vou mal Alegria, alegria Alegria tenho eu Canto e danço noite e dia E é feliz meu coração Alegria, alegria Alegria, alegria Tenho eu Canto e danço noite e dia E é feliz meu coração Vou tomar um copo de chope Porque esta noite eu quero ganhar Vou esquecer-me de todo esse mundo Que aqui onde eu vivo me tratam bem mal Quero atirar minhas mágoas ao vento Por um momento cantar e cantar Sentir que vivo e que estou bem contente E se me divirto em nada vou mal Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria tenho eu Canto e danço noite e dia E é feliz meu coração Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria tenho eu Canto e danço noite e dia E é feliz meu coração Alegria, alegria 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 Obrigado.